Você conhece a cratilha, uma planta multifuncional que pode transformar propriedades rurais? Se não, então fique atento, a gente vai trazer informações. Antes, acompanhe o Paracatu Rural pelas plataformas de áudio Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Music, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquise aí e acompanhe a gente. É Paracatu Rural, tá bom? Dica técnica A empresa de assistência técnica e extensão rural de Minas Gerais, Emater MG, lançou uma cartilha sobre a cratilha. Apesar de ser pouco conhecida dos produtores rurais, ela oferece diversos benefícios para a propriedade rural. Pode ser usada para adubação verde, recuperação de áreas degradadas, como cercas vivas e até na alimentação animal. A cratilha é uma leguminosa arbustiva de porte médio, originária da América do Sul, e também é altamente resistente à seca. Boa notícia, né? E quem nos conta mais sobre essa planta é o repórter Edilson Nicolau, direto da Emater. Você já ouviu falar da cratilha? Sabe para que ela é usada e os benefícios que pode trazer para as propriedades rurais? A Emater Minas lançou uma cartilha sobre essa leguminosa pouco conhecida, mas extremamente útil. Leonardo Campos, engenheiro agrônomo da Emater Minas, explica a finalidade do documento publicado. Quando eu comecei o trabalho com a cratilha, eu percebi que havia muito pouca indicação prática e objetiva de como utilizar. Então essa cartilha buscou suprir minimamente essa demanda. Leonardo também destaca as vantagens da leguminosa. Os principais benefícios da cartilha são a sua resistência à seca, para locais com uma seca definida, e a sua multifuncionalidade. Como ela é uma planta que tem alta produção de biomassa e bom valor nutricional, ela pode ser uma fonte de alimento para os ruminantes. Bovinos, caprinos, ovinos, ela pode ser fornecida fresca ou conservada na forma de feno. E também ela tem outros usos, como quebra-vento, cerca-viva, ela também serve para adubação verde, é uma planta que produz muito pólen, é melífera e é abrigo para gente de controle biológico. A Ana Lúcia Fernandes é produtora rural em Três Marias. Ela compartilha sua experiência com a cratilha. O que eu soube da cratilha foi através do extensionista da Emater, daqui de Três Marias. A finalidade principal era para recuperar uma área totalmente degradada. Hoje, a área da cratilha, ela tem mais ou menos, em média, uns 500 pés, todas em filas e entre linhas. Tem plantados também cítricos, né, entre elas. Então, tem os pés de goiaba, tem os pés de bananeiras e ela hoje é uma área totalmente fértil, é toda muito bem coberta, com muitas folhas, muitos galhos, né. Então, era uma área que era totalmente degradada e que hoje é muito satisfeita com o resultado. Além de adubação verde e recuperação de áreas degradadas, a cratilha pode ser usada na alimentação animal, sendo uma boa opção de forrageira com alto teor de proteína. Ela também serve como cerca viva e quebra-vento, ajudando no controle biológico de pragas. A cartilha da Emater Minas está disponível para consulta gratuita em livraria virtual do site www.emater.mg.gov.br. Da Emater Minas, repórter Edilson Nicolau. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo YouTube ou pelo site Paracatu Rural ou ainda para você que nos acompanha nas plataformas de áudio, no Quai. Se você quiser contribuir com o nosso trabalho, para a gente poder crescer ainda mais, nós temos projetos aí de crescimento, então você pode fazer um PIX para o 38991810123. Essa é a chave PIX do Paracatu Rural, 38991810123. Qualquer valor, não precisa ser todo mês, mas se você puder, vai ser de grande ajuda. Assim você vai contribuir com o nosso trabalho e a gente vai conseguir investir ainda mais e trazer muito mais informações para você. Nós temos vários projetos aí e que com a sua ajuda a gente vai conseguir realizar. Muito obrigado, hein? Deus te abençoe. Pois é, pessoal. Quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio. Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá, então. Canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Seguir a Jesus é uma decisão e um processo pelo resto da sua vida. Não é possível seguir sem andar. Você precisa se movimentar. Em Filipenses, capítulo 3, verso 12 e 13, diz assim, Quando Paulo escreveu esses versículos, ele era um idoso na prisão em Roma. Ele estava no final da vida. Ainda assim, ele disse que ainda não havia chegado lá. Se qualquer um tivesse o direito de dizer, eu cheguei lá espiritualmente, seria o cara que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Mas Paulo disse, não, eu não cheguei. Eu ainda estou crescendo. Eu ainda estou aprendendo. Eu ainda estou me tornando mais com Cristo. Qual é a armadilha que vai te impedir de seguir o exemplo de Paulo e continuar crescendo em Cristo? Orgulho. O orgulho vai te impedir de crescer. Porque quando você finge que tem tudo sob controle, você não faz nenhum esforço para se tornar mais espiritualmente maduro. Ninguém tem tudo sob controle. Humildade leva à felicidade, porque faz você ser ensinável. Pessoas felizes nunca param de crescer. Se você parou de crescer, está infeliz, porque você foi feito para crescer. Felicidade e humildade andam juntas, porque pessoas humildes são ensináveis. Estão sempre perguntando, como eu posso ser um marido melhor? Como eu posso ser um amigo melhor? Ou como eu posso ser um chefe melhor? Como eu posso ser um seguidor melhor de Jesus Cristo? É. Esse devocional faz parte do plano de estudos